Primeiro, já agradecendo por tantas mensagens que a gente recebe do torcedor. A gente fica muito feliz pelo carinho deles, feliz por tudo que eles fazem por mim, pelos meus filhos. Espero, como sempre falo, continuar muito tempo aqui e comemorar vários outros aniversários aqui com a camisa do Palmeiras, com o torcedor palmeirense. A gente queria poder dar um abraço em cada um deles, mas infelizmente a gente não consegue. Mas a gente sabe pelo carinho que eles têm, as mensagens que eles estão mandando para mim nas redes sociais. Então, fico feliz, agradeço. Se sinta-se abraçado, cada um desses torcedores por mim. Espero que esse ano seja um grande ano para a gente, para o Palmeiras. Um grande ano de conquistas, como foi o ano passado. E um obrigado, né? Obrigado. Espero que esse ano continue honrando, continue dando alegria para o torcedor, como eles estão me dando alegria nesse dia de hoje. Acho que foi muito importante, né? A gente nunca, acho que no Brasil, a gente tinha esse tanto de dias de férias, né? Acho que, se não me engano, foi 43 dias. Então, a gente ficou muito feliz, deu para aproveitar bastante com a família, pôde viajar bem, aproveitar com os filhos, lugares que a gente nunca imaginou conhecer, né? Então, fico muito feliz de dar essas férias, essa viagem para a minha família, para os meus filhos, para a minha mulher. Então, a gente agora, a gente voltou, né? Foco total desde o dia 2, quando a gente reapresentou. A gente está treinando bastante, estamos treinando a parte física, né? Que é muito importante para a gente pegar o combustível para esse ano aí de 2023, para a gente ter conquistas, para a gente ter grandes jogos dentro do Allianz. Para isso, a gente conta também com a presença da torcida, a gente espera que eles possam nos apoiar esse ano, como foi no ano passado, para dezembro. A gente está aí, todos felizes, comemorando um bom ano que o Palmeiras fez. Acho que é importante, né? Acho que o gol é importante para todo jogador, sejando amistoso, sejando nos treinamentos, dar confiança para o ano, né? Eu já pude fazer dois aí nesses amistosos. A gente sabe que ainda está no início, a gente sabe que a prioridade é a parte física, mas a gente, sempre é importante vencer, sempre é importante estar ganhando para poder pegar confiança durante o ano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho